Música Fala corredores, tudo bem? Chegou uma caixinha pra nós diferente, vou pegar ela aqui Olha, pelo barulho, alguma coisa não é pequena Só que eu não sei o que que é Pode ser um tênis, como pode ser qualquer outra coisa Por um detalhe, tá vendo aqui? Ela veio com a R, que é aquele aviso de recebimento E nele tava o remetente Aqui não tem remetente nenhum Eu sei que ele veio de São Paulo, mas pode ser N coisas E eu tô curiosíssimo Até porque, pra saber se é pra mim mesmo Ou se é pra senhora da quilometragem, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos ali pra mesa, no detalhe E abrir junto com vocês, saber o que que veio aqui Tô curioso demais Então, bora lá Bem pessoal Vamos abrir então a nossa caixinha Colei aqui um papel pra não mostrar O nosso endereço, né? Afinal, sem necessidade Ah, é da fila E rapaz, eu conheço esse Hakuna Matata aqui Vamos lá Ó, Hakuna Matata Ah, Kenia Racer Quem já viu o canal Já sabe Que nós testamos um Kenia Racer aqui No início do ano, lá em maio Esse aqui Ah É o fila Kenia Racer NIT É a evolução daquele verde limão Que nós mostramos aqui no canal Vou mostrar o outro aqui aqui também Vou tirar o papel De cara você já vê que ele é, ó Extremamente leve Vou pegar o outro aqui e já volto Pera aí Esse aqui, ó É o Kenia Racer 3 Tá vendo? Quem acompanha o canal já viu Ó Esse aqui é o antigo Que evoluiu pra esse O outro de verde limão É em mesh E aqui, ó É em knit O acabamento dele em knit Com tricô Ele é mais respirável Tem esses furos aqui Consegue até ver minha mão ali dentro Ó No outro não conseguia ver muito O contraforte dele É maior que o outro Cabedal bem respirável Cabedal bem respirável Bem Flexível Bonito Leve como o outro Solado é praticamente o mesmo A estrutura do tênis A estrutura do tênis Solado Não mudou muita coisa Eu que estou vendo aqui Ele mudou O cabedal O contraforte O acabamento dele não tem costura Estão vendo aqui E Manteve leve Ah Tem aqui, ó Pra poder Puxar Pra poder calçar o tênis No outro não tem Eu vou mostrar esses detalhes De comparativo De um tem O outro não tem No vídeo de review Beleza? Isso aqui é só pra mostrar realmente A cara dele O que chegou pra gente É só um unboxing mesmo Esse é o Fila Kr3 Knit Tá aqui, ó Botando detalhe, ó Knit Kr3 Vamos colocar ele pra teste E Já já fazer um vídeo de review E falar todas as impressões do tênis pra vocês Tá certo? Bem, pessoal Então, devidamente apresentado Esse é o Fila Kena Racer 3 Knit Tá aí o unboxing dele Vamos fazer os testes Aliás Quando esse vídeo for pro ar Já estarei rodando com ele Fazendo meus testes E aí, ao final Vamos fazer um vídeo de review E contar tudo que nós achamos desse tênis Inclusive fazendo um comparativo Com o outro modelo dele Que a Fila mandou pra gente também Que é o Fila Kena Racer 3 Aquele verde limão Que nós mostramos no vídeo aí Rodei bastante com ele E esse aqui também Vai rodar bastante Tá certo? Então vamos encostar ele aqui Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá buscando um tênis de performance Um tênis mais leve De repente pra buscar aí O seu melhor tempo da vida Fiz boas provas com o modelo anterior Não com esse Treino de tiro Obviamente não é só o tênis Mas ajuda Então pode ser a solução aí Pro seu amigo Ou pra você Que tá buscando um tênis de performance Se inscreve no nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa Uma Quilometragem Com K Aliás Nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma Quilometragem Tudo junto Acabamos de ultrapassar A marca de 10 mil postagens Com essa hashtag Estamos felizes demais Agradecer a vocês Que utilizam a hashtag E vamos em frente E pô Tá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Não só de cobertura de prova Vídeo de dica Mas também mostrar produtos como esse Fazer um unboxing de tênis E ao se inscrever no nosso canal Não se esqueça De marcar o sininho de notificação É muito importante Que assim que os vídeos saírem De vez em quando Sai um vídeo fora do dia normal Que é segunda-feira 19h30 Você ser notificado Existe sempre Em primeira mão Tá certo? Agradecer a Fila Brasil Mais uma vez Por ter mandado o tênis pra gente Fila Brigadão E assim que acabar os testes Sai o vídeo de review Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu